Olá pessoal hoje eu quero mostrar para vocês aqui a nossa nova faquinha né nosso novo modelo de chaveiro né muito bonitinho dá um chaveiro pequenininho bem bem legal e vou mostrar para vocês aqui ó ele já vem com os pinos de furar aqui pessoal já sai tudo furado é só você costurar depois do corte você vai fazer muito chaveiro vou pegar vou usar aqui ó um é um sintético né Montana vou colocar ela aqui sobre a faquinha levar ele embaixo da nossa prensa aqui ó ele saiu do lugar deixa eu ver aqui eu coloquei ele embaixo da prensa eu vou prensar ele ó normalmente essa prensa a gente tem que prensar a faquinha dos dois lados ó ó prensa aí de um lado ela cortou mais ou menos 90% do nosso chaveiro agora eu vou prensar do do outro lado está cortado nosso chaveiro só dá para fazer chaveiro demais num pouco espaço de tempo aí o cuidado que você tem que ter com ele de altura por causa dos dos pininhos dos furos é na hora de você tirar ele aqui ó tirar com é bastante cuidado ó e para não danificar o o seu chaveiro ó e aqui já está cortado o molde nosso chaveiro ele já vem furado tá vendo agora o que que você vai fazer é só fechar ele aqui costurar como esse daqui fica muito certinho não vou passar nem cola neles é um aqui nos testes que eu tô fazendo essa faquinha chegou hoje e ela vem lá da China a gente tem umas outras faquinhas aí mas eu gostei bastante desse aqui ó e aí pessoal vou mostrar para vocês para vocês viram um espaço curto de de tempo o tanto de chaves que a gente pode cortar ó essa é uma faquinha aqui ó e essa é uma faquinha aqui veio lá da China nesses aqui ó todos em e em montana e esses aqui ó a gente tá fazendo uns testes aqui para depois fazer um lote chaveiro ó a mesma coisa já vem e todos a cortadinha aqui ó aí ele é um chaveiro pequeno vou mostrar para vocês aqui ó aqui ó e ele tem um 6.4 de comprimento e a largura de na parte mais larga aqui ó e 2.3 então e no espaço bem curto de tempo você vai fazer bastante chaveiro ó é igual eu disse para vocês esses aqui são os primeiros que eu tô fazendo esse modelo e eu vou tentar fazer os bem com sem colar ver se com um chaveirinho legal né se e não der certo sem colar que fica bem ajeitadinho a gente e cola eles né vou mostrar para vocês aqui também e é minha prensa ó também veio lá da China ela é bem simples de usar ó mostrar os outros lá dela para vocês ó e ó você perto ela baixa aqui ela prensa a faquinha e e faz o corte né então espero que a gente consiga fazer muitos chaveiros né e para facilitou bem o nosso trabalho ó nossos de de couro que a gente cortou né estilo piton e vai dar um chaveiro muito bonito e e uns de sintético aqui que a gente consegue vender num preço depois mais em conta né que é um couro muito bonito esse montando esse sintético ó dá um chaveirinho bem legal e espero fazer um lote desse chaveiros agora só que a gente vai fazer a gente gosta de fazer o lote ó então pessoal é esse é o nosso novo modelo de chaveiro que vai sair agora né os amigos sempre pergunta né essas faquinhas a gente compra lá da China né a prensa também agora ficou mais um pouco difícil comprar pela essa taxa né mas é isso aí pessoal nossa novo modelo de chaveiro que vai sair em breve aí né então gostou do nosso vídeo aí da nossa nova ferramenta compartilha compartilha o nosso vídeo né se inscreva no canal e deixa o celular aqui eu vou fabricar um lote chaveiro aqui pessoal até o próximo vídeo é quero mostrar um detalhe para os amigos quando você vai comprar essa faquinha ela vem sem esses furos eu resolvi comprar com o furo porque cortou é só costurar mas ela vem sem o furo também só porque com esse pininho de fazer os furos sem esses pininho a diferença de preço é muito grande né a hora que o amigo for comprar aí ele escolhe o que ele vai pretender né e